Vem o levantamento, vem o levantamento, o desvio... GOOOOOOOL! É vitória! É Wagner... Faz a abertura, Léo Gamalho dá até pra arriscar, pé direito pra fora! Uma pancada à esquerda do Lucas Frigieri! Vai passar no Zeca, Osvaldo fez a finta, bateu o cruzado, quem aparece no meio? Léo Gamalho, um pouco mais atrás, o Osvaldo recebeu, bateu o cruzado, olha a chance! GOOOOOOOL! É vitória! Aqui a arbitragem entendeu que não houve, Paulinho Mocelin pedalou até pra arriscar, pé direito, teve desvio... Vem o levantamento na direção do centroavante, Igor Leite, pé esquerdo! No centro do gol! Pra levantar na área, cruzamento muito aberto, vem o desvio... A bola de primeira pra fora! A bola chega por cima, vitória finaliza, chega por baixo, finaliza... Forte feito! Diego Jardel pega a sobra, pé esquerdo, pra fora! Uma boa característica do Diego Jardel! A bola sobrou, ele lamenta porque tava livre, tava de frente... Hugo Cabral, bateu fraquinho, mais uma finalização... Rebote, é do Jatobá, pé direito, bateu pra fora! Cidade tem habilidade, leva a jogada pelo meio, vai arriscar, pé esquerdo! Primeiro tempo, vitória! Mateuzinho já saiu da marcação, pé esquerdo! Lucas Frigieri! Espalma mais um goleiro no Londrina! Frente do Zeca, ainda o Clinton, faz o levantamento, buscando a bola no meio, subiu... Pelo lado direito, o Clinton vai jogar lá pelo lado esquerdo! Toca no Oswaldo, Mateuzinho tá pedindo pelo meio, a bola esticada pro Léo Gamalho, Léo Gamalho! Teve defesa do Lucas Frigieri, Ezequiel, tira de cabeça! Ficou sem ângulo, ainda o Mateuzinho já dentro da área, abre o ângulo, bateu, colocado... Ninguém foi! E olha que eram três jogadores do... E o Patrick pra corajosamente colocar a cabeça no meio do caminho, bate de novo... O Gamalho tenta espirrar, olha a falha da defesa do Londrina, Oswaldo... Mateuzinho arriscou de fora, tem rebote o Vitória, tem rebote o Vitória... Calma, Mateuzinho, a enfiada de bola, chega o Vitória... O Zeca, olha o Diego Jardel, vem o cruzamento, a bola na área, vai...